Você já pensou em visitar a Reserva Natural Serra das Almas sem sair de casa? Agora você pode, porque a Associação Caatinga, por meio do projeto No Clima da Caatinga, lançou o tour virtual da Serra das Almas. Com o tour, você pode conhecer todas as partes da reserva e descobrir curiosidades sobre a Caatinga. São imagens de diversas estruturas, como nossa sede, os dormitórios, a varanda, as tecnologias sociais, a lojinha e muito mais. Você também pode passear por nossas trilhas, observando cada detalhe da biodiversidade caatingueira. Para encontrar o tour, basta acessar o site www.noclimadacaatinga.org.br, clicar em Tours Virtuais e depois na aba Serra das Almas. Aí você rola até a parte de baixo e pronto! O tour também conta com diversos botões interativos que auxiliam na usabilidade da ferramenta. Na parte inferior, estão os botões de Anterior e Próximo, que navegam entre as áreas, o botão de Início, o botão que muda o modo de navegação, o que controla a autorotação, o botão de Tela Cheia e um de Ajuda, que ensina a controlar o tour. Já os botões da parte superior servem para alternar entre as diferentes áreas da reserva, sem precisar seguir a ordem do mapa. Acesse o nosso site e vem conhecer a maior reserva particular de patrimônio natural do Ceará, a Reserva Natural Serra das Almas.